A primeira sobre o Diomando, qual é que é o estado da situação dele e se o preocupa neste momento esse setor, porque só tem três centrais, imagino que os que vão jogar amanhã, tendo em conta que o De Bast voltou a cometer ali um erro. Confiança dos jogadores, está como o Ruben gostaria? Não, está normal, obviamente ninguém gosta de empatar, eu gostei bastante disso, eu assentei que os jogadores sentiram o resultado, também já não estão habituados, estavam habituados sempre a ganhar e é normal. O Osman vai estar parado agora durante umas semanas, não irá à seleção porque não está apto, obviamente. O próprio Quaresma ainda não curou bem, o Inácio ainda está com aquilo muito chato, vamos ver amanhã, mas já não temos muitas soluções e eles terão que fazer o sacrifício se conseguirem. E portanto, teremos 11 jogadores, jogaremos mais ou menos na nossa forma de jogar, o Osman está claramente fora, o Gerto também está fora, o Mateus Reis está fora e portanto sobra pouca gente. Temos ainda o Fresneda, temos o jogador que se adapta a qualquer posição, temos jogadores da equipa B e estaremos preparados para o jogo e a equipa está com confiança.